Bom dia pra você, você está aqui no Jornal da Clube. De saída do Supremo Tribunal Federal, o ministro presidente da corte, Joaquim Barbosa, decidiu ontem que vai se afastar das relatorias de todas as execuções penais do caso do Mensalão e dos demais processos vinculados à ação penal 470. Num documento datado de ontem, Joaquim Barbosa diz que vários advogados que atuam nas execuções penais do Mensalão deixaram de se valer de argumentos jurídicos e passaram a atuar politicamente na esfera pública com insultos pessoais contra ele. Assim, julgo que a atitude juridicamente mais adequada é afastar-me da relatoria de todas as execuções penais oriundas da ação penal 470, escreveu Joaquim Barbosa. Primeiro negro a presidir o Supremo. Barbosa ganhou fama como relator do processo que conduziu o julgamento do Mensalão e levou a antiga cúpula do Partido dos Trabalhadores, incluindo o ex-ministro José de Seu, à prisão. O resultado do julgamento tornou Barbosa popular no país, a ponto dele receber aplausos nas ruas e alimentou, inclusive, especulações políticas. Na decisão de ontem, Joaquim Barbosa diz que na última sessão foi ameaçado pelo advogado Luiz Fernando Pacheco, que defende o mensaleiro José Genuíno no processo e, por isso, formalizou representação criminal contra o advogado. Barbosa pedia na decisão que os autos da ação penal e todos os processos sejam encaminhados ao vice-presidente Ricardo Lewandowski para que ele proceda à livre redistribuição dos feitos. Na segunda-feira, 16, Joaquim Barbosa enviou à Procuradoria da República do Distrito Federal uma representação contra o advogado Luiz Fernando Pacheco, defensor de Genuíno por desacato, calúnia, difamação e injúria. O ministro Luiz Roberto Barroso vai assumir, a partir de agora, a relatoria do caso do Mensalão no Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa anunciou ontem que se afastará do caso e de demais processos vinculados à ação penal. O ministro Ricardo Lewandowski assinou ontem um despacho ao meio-dia e 28, antes que fechasse o protocolo do Supremo, antecipado por conta do jogo do Brasil, possibilitando que o caso envolvendo o mensaleiro José Genuíno possa ser pautado ainda hoje. Agora, com a saída de Barbosa, vira festa, não é? Os mensaleiros agora vão fazer a festa, deitar e rolar no Supremo Tribunal Federal. Porque agora o caso está nas mãos do Lewandowski e daquele Luiz Roberto Barroso. Aí vai soltar todo mundo. Mas o Brasil está de olho. Sete e doze, sete horas e doze minutos. Pesquisa do Ibope. A pedido da Federação das Indústrias do Rio, divulgada ontem, aponta a insatisfação do eleitorado fluminense com as opções que se apresentam até agora para a eleição para o governo do Estado. Segundo o levantamento, 27% das pessoas afirmaram que vão voltar em branco ou nulo, quando apresentadas aos sete pré-candidatos que devem disputar o governo do Rio, viu, Jonas Mello? Presta atenção. No Rio de Janeiro, o contingente de pessoas que dizem não vão votar em nenhum dos candidatos apontados chega a 37%. A pesquisa do Ibope tem imagem de erro de três pontos para mais e para menos e mostra um empate técnico entre os candidatos mais citados. O deputado federal Antônio Garotinho, do PR, tem 18% das intenções de votos. Em segundo, aparece o senador Marcelo Crivella, do PRB, da Igreja Universal. Ele tem 16% das intenções de votos. O governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, que vai tentar a reeleição, tem 13% das intenções de votos. E o senador Lindenberg Farias, do PT, aparece na pesquisa com 11%. O ex-prefeito do Rio, o vereador César Maia, do DEM, aparece na pesquisa Ibope, com 8% das intenções de votos no Rio. Para o Senado, os votos brancos e nulos também são elevados. 26% dizem que não votariam em nenhum dos candidatos. Na pesquisa, a liderança está com o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, que aparece com 26% das intenções de votos. Empatado, tecnicamente, com o deputado federal e craque de futebol Romário, que tem 22%. Romário é candidato ao Senado pelo PSB. A deputada estadual Jandira Feghali, do PCdoB, aparece em terceiro, com 20% das intenções de votos. Se eu fosse eleitor do Rio, meu voto para senador seria do Romário. 7 e 14. Bom dia para você, repórter Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia para você, Renato Abreu. Bom dia a Gilson Lemo. Bom dia aos grandes ouvintes que sintonizam a manhã ensolarada desta quarta-feira, 18 de junho de 2014. Sintonizam o Jornal da Clube, a audiência do Rádio. Olha, no primeiro expediente da Assembleia Legislativa, já constam seis oradores inscritos, com um tempo total de 90 minutos. No primeiro expediente, deputada Fernanda Pessoa, deputada Mirian Sobreira, deputada Eliane Novaes, deputado Fernando Lugo, deputado Heitor Fé e deputado Elia Guiá. Já no segundo expediente, constam cinco oradores inscritos, com um tempo também total de 90 minutos. Deputado Professor Teodoro, deputado Goni Arruda, deputado Ferreira Aragão, deputado Leonardo Pinheiro, deputado Cineval Roque do Prós. O deputado Ronaldo Martins, que atualmente é o presidente da Executiva Regional do PRB, ouviu o apelo de pelo menos 40 candidatos da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal pela sigla, para não coligar com o PMDB. Os candidatos proporcionais do PRB, dirigentes regionais do PRB, abriram nesse final de semana negociações para fechar uma aliança com o Partido Republicano da Ordem Social. Os candidatos proporcionais do PRB avaliaram que vão cumprir apenas o papel de puxa no eventual aliança com o PMDB, ou seja, a votação da maioria desses candidatos, na avaliação dos militantes do PRB, serviria para ajudar a chapa proporcional do partido PMDB. E o vazamento da informação do encontro entre PRB e PROS pegou de surpresa o senador e pré-candidato do PMDB à sucessão estadual, Vinícius Oliveira, pois o PRB era o único partido com o qual o parlamentar cotava para fechar com a ligação com o PMDB. O Departamento Estadual de Trânsito e a Polícia Rodoviária Estadual solicitaram ao governo do Estado a construção de mais 10 novos postos de fiscalização nas rodovias estaduais. As unidades se somarão aos 20 postos de fiscalização já existentes no Estado, operados através de um convênio entre os respectivos órgãos responsáveis pelo gerenciamento de fiscalização do trânsito. Com o reforço na segurança e no monitoramento das ilhas estaduais, o projeto deverá contar com o cinturão de segurança rodoviária, que servirá de viabilização através do cinturão digital. Um dos benefícios desse sistema é a utilização de canas de alta resolução durante o trabalho de fiscalização. O montante de investimento previsto para viabilizar os novos postos é da ordem de 6 milhões e meio de reais, cujo processo estatório deverá ocorrer no próximo dia 25 deste mês na Procuradoria Geral do Estado. O ministro da Fazenda Guido Mântega anunciou hoje, Renato, medidas durante o Fórum Nacional da Indústria. O encontro está previsto para ocorrer no Palácio do Planalto às 15 horas. Mântega não antecipou que tipo de incentivo pode ser apresentado ao setor industrial. Nós ainda estamos elaborando as medidas. Falo com vocês hoje sobre essas medidas. A partir das 15 horas, foi o que disse o ministro Mântega. Deve ser um pacote de bondade aí para os empresários brasileiros. E a FIFA, Renato, enganou a associação Caatinga que criou o Mascote da Copa 2014. Quando o Jérôme Walker anunciou em 2012 o Tatu Bola como mascote da Copa, exaltou o bicho. Mais um, segundo ele, era um símbolo que ia representar o legado de proteção à natureza. Um ano e meio depois, a FIFA não destinou um centavo para preservar a natureza. É coincidência ou não, Renato? O fuleco ainda sumido dos estádios. Ninguém nem vê o fuleco... Ninguém vê o fuleco... Ninguém vê o fuleco nem na abertura oficial da FIFA dos jogos. Toda vez que vai começar o jogo, tem uma abertura oficial que as emissoras colocam no ar, obrigatoriamente, que mostra um desenho animado, etc. Um menino correndo pelos estádios, etc. Aí mostra imagens da cidade que vai sediar. Ontem, por exemplo, mostrou Fortaleza. Em nenhum momento aparece esse boneco, esse fuleco, que é o Tatu Bola. Esse boneco está aparecendo em comerciais de protetor solar e outros comerciais... Nada, na marca da FIFA não aparece nada de fuleco. É verdade. A FIFA não está usando o próprio mascote da competição dela. E o negócio de fazer menção à defesa do meio ambiente, zero. Não saiu nada sobre isso. Segundo Rodrigo de Castro, que é líder da Associação Caatinga, responsável pela organização não governamental, que propôs o Tatu Bola como mascote da Copa, diz que a FIFA tentou um acordo de última hora com grupos que defendem a preservação do animal, mas o valor oferecido era uma proposta indecorosa. A bilionária entidade máxima do futebol, que teve um lucro de 2 bilhões e 400 milhões de dólares, dos 4 anos de preparação da Copa de 2014, encerrou as negociações depois que a ONG não aceitou 300 mil dólares que ofereceu. Segundo o Rodrigo de Castro, esse valor seria distribuído em 10 anos. Pense aí no valor bom, viu, Renato? Agora, Jonas, já já depois da sua participação, eu tenho aqui, atenção, eu tenho aqui números, números de uma pesquisa, isto é, census, para a presidência da República. Tem novidades da pesquisa, já já, aqui no Jornal da Clube. Olha, vereadores terão que devolver valores de ingressos da Copa. Vereadores de onde, Renato? A prefeitura de Manaus determinou a devolução aos cofres públicos de quase 140 mil reais usados para comprar 544 ingressos da Copa para autoridades locais. São 41 vereadores da Câmara Municipal de Manaus e 27 secretários e gestores da administração indireta. Cada um recebeu 8 ingressos, um par para cada jogo que acontece na capital amazonense. O prefeito de Manaus, Arthur Virgínio Neto, determinou que os 68 beneficiados devolvam o valor dos ingressos dados pela prefeitura. Mas quem tem os detalhes de Iraque Brasília é a repórter Marcela Cunha. A prefeitura de Manaus determinou a devolução aos cofres públicos de quase 140 mil reais usados para comprar 544 ingressos da Copa do Mundo para autoridades locais. São 41 vereadores da Câmara Municipal de Manaus e 27 secretários e gestores da administração indireta. Cada um recebeu 8 ingressos, um par para cada jogo que acontece na capital amazonense. O prefeito de Manaus, Arthur Virgínio Neto, determinou que os 68 beneficiados devolvam o valor dos ingressos doados pela prefeitura. O controle do reembolso ficará sob a responsabilidade da Fundação Municipal da Cultura, Turismo e Eventos. A decisão foi tomada às vésperas do jogo entre Croácia e Camarões na Arena Amazônia, marcada para esta quarta-feira, às 7 da noite, horário de Brasília. Os dois times já disputaram um jogo cada e ambos foram derrotados. Eles pertencem ao Grupo A, que também tem Brasil e México. De Brasília, Marcela Cunha. Já pensou se esta moda pega, Renato? E 10 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal estão mobilizados durante a Copa do Mundo de Futebol. Além da fiscalização, os agentes fazem as escoltas de delegações e autoridades. A reportagem é de Ana Beatriz Santos. Ao comentar o balanço da Polícia Rodoviária Federal sobre o número de acidentes e mortes registrados no feriado da Semana Santa, no mês de abril, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, pediu cuidado aos motoristas ao trafegarem nas estradas brasileiras. Ele lembrou que a movimentação de motoristas durante a Copa do Mundo de Futebol pede atenção no trânsito em todo o país. O movimento, a agenda de serviços já está ocorrendo no Brasil. E nas nossas rotuias, a preocupação no trânsito, nas mortes, que só aconteceu no período normal, e nessa época principalmente, sem dúvida, será muito maior. Para atender a demanda da Copa do Mundo, a Polícia Rodoviária Federal trabalha com esquema especial em todo o território brasileiro. Ao todo, 10 mil policiais rodoviários estão mobilizados para a operação. Os agentes são responsáveis pelo patrulhamento das rodovias federais e a fiscalização de veículos e pessoas. Além das atividades de escolta das equipes de futebol que participam do Mundial, a Polícia Rodoviária Federal determinou atenção especial às fronteiras, uma vez que torcedores de países vizinhos escolheram carros e ônibus como forma de transporte para chegar ao Brasil e acompanhar seus times. Desde o início de junho, a Polícia Rodoviária Federal pede aos motoristas das regiões onde acontecem os jogos que fiquem atentos ao movimento das escoltas e pede que os motoristas facilitem a passagem e sigam as orientações dos agentes. Os batedores acompanham os veículos em motocicletas e são os responsáveis por acompanhar dirigentes da FIFA, delegações esportivas, autoridades brasileiras e estrangeiras e caravanas de torcedores. Da Rádio Senado, Ana Beatriz Santos. É, Renato, falando em futebol, a presidenta Dilma foi orientada pelo seu marqueteiro a não comparecer o jogo entre Brasil e camarões que vai ser realizado na próxima segunda-feira para evitar desgaste polígula do outro. Ora, aliás, a presidência, a presidência, a presidência, eu assisti o jogo lá no paláciozinho ali, guardadinho, telãozão grande, nas cervejinhas focadas. Pegar o camarão e tudo mais, né? Não vá pra estádio não, presidente. Aliás, já já os teus números da pesquisa, isto é, censos que mostram a queda da presidente Dilma e a sessão de Aécio Neves. Já já, aqui no questão, no, do, que questão de ordem? Aqui é o, aqui é o Jornal da Clube, Jornal da Clube. O, 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 a questão de ordem é o problema que eu faço na TV Assembleia. O, 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 Jonas, está previsto para hoje a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a resolução do TSE que redefine o número de deputados federais de três estados, entre eles o Ceará. O Supremo vai analisar três ações apresentadas pelas Assembleias Legislativas de Pernambuco e Piauí e pelo governo do Espírito Santo. Os três estados perderam parlamentares em razão das mudanças promovidas pelo TSE. O Ceará, pela resolução, ganha dois deputados federais, passando de vinte e dois para vinte e quatro deputados. Portanto, o Supremo vai decidir ainda hoje essa questão. Está marcado para dezesseis horas essa decisão que você falou aí agora. E logo mais às nove horas, aqui na Assembleia Legislativa, acontece sessão plenária sob o comando da mesa diretora que tem à frente o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Quem já está atendendo a Assembleia é o deputado Tim Gomes do PHS, o Carlos Federico. Mas um abraço para você e disse que você está de parabéns aí no jornal da clube com a maior audiência do rádio, Renato Abel. O Carlos Federico foi visto circulando com uma camisa verde, não é? Não sei se ele estava torcendo pelo Brasil ou pelo México, hein? Com o sombreiro também. E com o sombreiro, ó. É o sombreiro. Aliás, o pessoal fica dizendo assim, rapaz, mas aquele goleiro do México pega muita bola. Rapaz, o goleiro é para pegar mesmo, ele não é para deixar entrar, não. É verdade. Mas o goleiro do México era para deixar o Brasil toda bola entrar, ele fez o papel dele. Olhem também para o lado do nosso goleiro, que o Júlio Sérgio pegou quantas bolas também. Então os dois maiores jogadores no jogo de ontem foram os dois goleiros. Essa que é a grande verdade. É, Renato, recebe aqui um WhatsApp de Marcos Carlos já a caminho do Sertão Central ligado no jornal da clube. Um abraço para ele, o grande deputado Marcos Carlos. Sete horas e vinte e três minutos, você continua com o Renato Abril, é uma audiência do rádio da Assembleia ao vivo e o nosso belo repórter da clube. Jornal da clube, ligando o ponto Brasil com a notícia. Renato Abril. Sete horas e vinte e sete minutos, já já vamos falar de Copa do Mundo, olha.